Mas é muito lindo, não tem nem condições. Olha só, ai meu Deus, essa máscara, a garganta, a blusa aberta, essa mecha branca, esse chapéu, essa roupa. Não dá dois dias pra querer. Eu enjoo das skins. Ah, eu enjoo de todas as skins, né? Você viu? Só vou comprar a skin, acessório, mano. Yeee, olha só, comprei a skin. Do outro? Uhum. Pô, não comprar a skin, não comprar, essas lá é muito mão de vaga, mas nunca comprou pra não gastar. Eu tenho o acessório da Foice, o do End... Mano, eu tenho três skins S pro... Mas acessório você vai usar com a skin como... Aqui tem que ganhar. Somos BR! Ai, tô vendo! Ai... Quero que você nos deixe viver. Não vou deixar porque eu tô gravando, velho. E aí... Olha... Grafitis novos. Cadê outro, hein? Não. Eles veem essas mensagens? Acho que veem. Ai, toma área. Tô na guixa. Tem um portal feito. É com a tag SR. É, Little Girl. E tem Doctor também, não tava errado. Enchantress. Mas eu vou ficar no meio, e é isso. É, gata. Vai tomar Hit e acabou. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eita o Hit. Depois da... Do babado ali. Ai, ai. Ela está perseguindo... Um BR, velho. Solo 2. Gente, a Enchantress já foi de valor. Vá. Little Girl tá no player. Eu vou matar essa Little Girl. Vamos lá. Vou atacar a Enchantress. Rápis, eu vou junto. Volta aqui. Vai na Enchantress. Oh, socorro, velho. Ah, não. Fui na máquina errada. Ai. Que porra, mano. Trabalho tanto, esforço tanto. Não, 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 não. Olha só. Isso. Ai, tem que acampar outra. Hum, eu hein. Vamos lá. E vamos tunelar. Porque assim... Vamos lá. Não vai jogar sair. Mas eu já achei ela. Ela tá com paciente. Ai, eu vou bater em todo mundo aqui. Não tenho preconceito. A neva acho que nem atravessa Esse lugar ali Obrigado, linda Sai daqui, menino feio Não é eu, hein Mas quem é que tá aqui? A Berseta Eu vou campar até essa daqui morrer Ah, eu usou perfume Ai, foda-se Amigo, cadê a... A gente ia testar com ela? Beleza Eu vou tentar ir no paciente Oita, travou o pocket O que é essa? Ah, não, tem uma antiquária aqui Credo O meu ainda não Preciso contar, mano Preciso contar Vai lá Ai, maldita Eu vou matar enchantress Mano, o macaco dela funciona em todo mundo, é? Que olha Antigamente Se você... Se ela pegava em mim Não funcionava em você Pega essa Bermade aqui Ela já usou um macacão, eu acho Eu não sei Ai, que merda Foi Tem duas máquinas já sendo feitas Eu vou dar um TP lá Você está com um robô aqui Sua vaca Peraí Vem cá Ai, se o negócio não cancelasse mais Toma E vai Basement Pois é E esse paciente que não se curou ainda Não estou entendendo ele É uma máquina Primer aqui nos dois andares Aqui no cemitério tem uma também A dungeon é aqui, ó No cemitério Achei o paciente Só vou comprar coisa aqui Achei você, gatinho Só não está com uma névoa daqui Porque é para eu errar, sim Eu acho que ninguém salva a little girl, ó Ela está no Basement Porém eu vou voltar a salvar Meu Deus Cadê ela? Eu não vi ela saindo do Basement Estou abrindo o portão Puta, não sei explicar Portão mais perto dos dois andares E aí, onde você está? Sim, tem o paciente aqui Toy e Antiquário Chega, né? Por que você não bate na sua mãe, Antiquário? Diabo feio Eu vou nela Tem gente aí? Não Não, não Salvado, na verdade Eu acho que eles estão indo para a dungeon, viu? Ah, estão indo lá na dungeon, então Realmente, tem gente aqui A dungeon está aberta Nossa Ah, mas ganhamos Só falta Ah, ganhamos Nossa, que pragas Como fizeram a máquina tão rápido Pois é Pois é Enquanto isso Eu farmando Quase nada Ah, não dá pra farmar nesse modo Muito difícil Hunter não É, Hunter não Sobrevivente você viu ontem, né? Meu Deus Isso é estranho Sei lá Meio esquisitinho Eu acho que o meu Google Chrome Do computador Atualizou E ele está Travando Aqui só Mas é melhor eu ver se não tem vírus E se eu fosse de Brooklyn Hills Sei que sabe Mas é porque eu estou com o estômago doendo também Acho que é por causa do pastel dentro Hum, entendi O pastel, né? Entendi Mas realmente Grax Trit é isso Pois é Ai, estou lá Dei Tem um perfume Ah, é Vamos caçar juntos Isso daí Eita Que nem perfume Parece você Ah, é isso Ai, muito coala Não, porque você só não foi Não vi que você estava aqui Achei que você ia ter o senso De não caçar junto Igual da última vez E a gente perde Mas eu que estava nela Porque eu ia sair Pois é Achei um post meio Não O cachorro não vai me pegar não Mas é um vagabundo Ele usou a varinha E ficou acampando a pallet Muito burro, velho Você é louco, tio Se eu soubesse Tinha batido na pallet Mano, ganha 250 Por colocar alguém na cadeira Sim Ai, deve ter pé errado Muito pouco Eu já estou no post Então A Gardner Está aqui na guiaixa Tem uma doctor Aqui nos dois andares Onde nasce o basement Vou lá cantar Tá Eu estou indo no post Perdi o post Achei Ui, vou formar os pontinhos Aqui agora Que a outra caiu E está de tarde Ah, é bom mesmo Acho que eu vou na doctor Se bem que a Gardner Está machucada também Mas uma doctor É mais insuportável Que uma Gardner Mano, eu dei 4 hits E coloquei na cadeira Eu estou com 380 380 380 380 380 380 380 380 Eu estou com 3700 A dungeon no meio Ah, eu vou voltar a campar O post Não estou nem aí Estou no 3 Mas a doctor Está aqui Indo, salvando Ai meu Deus Vé, salvou Salvou Postman Que que é isso O que que é isso Postman Puxa-me Morre Já vou comprar coisa E a máquina do meio Está sendo feita Se eu jogar essa neve No ponto Não É A máquina do meio Está boa Tem um elf Fome aqui Quer dizer Está boa Começado Eita Ai maldita Ai que doctor Desgraçado Foi Foi Você Deu ter pen Qual portão? Tem um Lirigueto Eu vou Ela No Daqui Só que ela saiu Já Eu vou Colocar a menina Na cadeia Meu tinnitus Aqui Está ativado Achei Você está em qual No outro No outro Mas já está aberto Você vai embora Quer virar no grave Quer Quer virar nesse grave Aqui Ele está aqui Vamos salvar Vai salvar Quem? A Gardner Está aqui também Salvaram a doctor Não sei quem Matei a doctor Eu só sabia Que ela estava ali Porque ela fechou A pallet Meu Deus Pega Detection Já vai acabar Acabou Ih Merda Nossa Acaba muito rápido Aqui Tem que ser para sempre Pelo menos No 2 vs 8 Já que no normal Não é assim Eu Tem uma doctor Aqui na psicóloga Para salvar Se você vier aqui Nós matamos Na cadeira Aqui Pega ela Olha a velocidade Essa boneca Ela vai para a danja O danja está aberto Não vai Não vai Não vai Não vai Ah Vamos Vamos estar nos dois andares Tá Vai aí em cima Que eu fico aqui embaixo Ela desceu Ela desceu Ela está indo para a danja Nossa Mas foi empate ainda Meu Deus Que raiva Meu Deus Eu fico desse Para ter um empate Pois é Ô nogeira Pode ir me tirando Já